Música Olá querido, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos falar hoje da lição de número 5, a dessecralização da vida no ventre materno. O textual está no Evangelho de Lucas capítulo 1 e o verso 31, está escrito assim, E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por lheás o nome de Jesus. Verdade prática, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Leitura Bíblica em Classe, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33 e depois dos versículos 39 a 45. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos como sempre falamos. Primeiro, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Segundo, identificar os traços da cultura da morte presentes em nossos dias e as suas consequências. E terceiro, compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da Palavra de Deus. Professor, estamos na nossa quinta lição. Até aqui já falamos da Igreja diante do Espírito da Babilônia, que foi a primeira lição. A segunda, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceiro, o perigo do ensino progressista. A lição anterior, quando a criatura vale mais que o Criador. E hoje, a dessacralização da vida no ventre materno. Professor, nós vamos falar muita coisa hoje que vai bater muito com a cultura progressista. E vamos falar se algumas pautas que estão muito em atividade hoje, no presente século. É algo que vai confrontar muitas ideologias no presente, né? Com certeza. Douglas Batista é enfático aqui em falar da sacralidade da vida, em demonstrar que a vida é um presente, é um dom de Deus. E o mestre que é, ele mostra com argumentos bíblicos, né? Coisa que essa turma aí odeia, né? Eles odeiam as Escrituras, estão o tempo todo tentando modificar a verdade de Deus, transformar ela em outra coisa. E a Escritura traz essa valorização da vida o tempo todo, né? Quando Deus fala, não matarás, quando Deus transforma ventres inférteis das grandes mulheres do passado, das matriarcas, e elas passam a ter condições de gerar, né? Por milagre de Deus, elas se tornam férteis e geram vida. A Escritura demonstra o tempo todo que a vida vem de Deus, é um presente de Deus. E, assim, essas ideologias, essas filosofias que a gente tem visto hoje, que formam esse conjunto cultural de valorização da morte e desvalorização da vida, isso é infernal, satânico. E, assim, quando a gente fala aqui do valor da Bíblia, né? Do valor da vida, tomando a Bíblia como referencial para isso, a gente poderia falar do mesmo assunto sem nem tocar na Bíblia, né? Coisa que é evidente, o valor da vida, né? Legislações mundo afora, desde sempre, colocaram como um valor muito grande, né? O valor da vida humana. Então, a gente poderia fazer isso sem tocar em versículo nenhum, sem levantar texto nenhum da Bíblia, mas a gente prefere trabalhar com a Escritura, porque ela é a nossa regra, né? Então, ainda que alguns se sintam ofendidos hoje em dia pela simples menção da Escritura, pela simples menção da Bíblia, nós vamos continuar fazendo, porque é a nossa regra, né? Verdade. Fala por fala, é verdade, professor, quero fazer uma reflexão, uma breve reflexão, e a gente já entra na introdução, da nossa verdade prática. Eu vou ler mais uma vez, A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Ou seja, se a gente fizer uma correlação entre a concepção divina de Cristo, que sacraliza, né? Que valoriza a vida no ventre materno, e ao mesmo tempo se opõe à cultura do aborto. Vamos falar assim, o pastor Douglas não quis falar dessa forma, né? Por uma questão ética, mas nós estamos falando exatamente disso, sem cortar a volta. Então, há muita discussão nisso aí, né? É porque essa questão do aborto, né? É uma bandeira, assim, das mais principais aí dessa turma, né? Eles defendem um direito ao aborto, um direito à legalização do aborto. Eles defendem que o aborto é uma questão de saúde pública e precisa ser resolvido com força de lei e coisas desse tipo. E aonde essa ideia tem sido abraçada, nós estamos vendo tragédias humanas, né? As consequências do aborto são terríveis, não só para quem aborta, né? Não só para quem é abortado, mas para quem aborta também. É uma vida que se perde no início, né? Imagina a possibilidade daquela vida que foi tirada, as possibilidades, as contingências. Poderia ser um grande artista, poderia ser um grande estadista, poderia ser um grande mestre. Mas não, antes de dar o primeiro passo, já é assassinado cruelmente. E é cruel, né? Não adianta pintar com outras cores. É cruel o que acontece no aborto, né? Então, mas essa cultura de morte, ela é até muito mais ampla do que simplesmente o aborto. É que o aborto é a bandeira principal deles, né? A introdução, professor. Deus é o autor supremo da vida, Gênesis 2, 7. Por isso, as escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno. E tem uma citação aí do Salmo 139, versos de 13 a 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero, o aborto. A ideia progressista que reivindica o ser humano à autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Eu fiz uma anotação aqui bem quando eu peguei essa lição e a gente foi estudar bem lá no início de junho, antes de junho um pouquinho. Nós vamos ver aí na lição da semana que vem, a lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica e a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Eu fiz uma anotação aqui, meu corpo, minhas regras. É algo que está sendo bem doutrinado ultimamente, está havendo uma doutrinação. Meu corpo, minha regra, eu faço o que eu quero no momento que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas não é bem assim que as escrituras nos orientam e nos cobram sobre isso não. Esse slogan não vale para nenhum cristão. Porque todo cristão genuíno, dependente de denominação, de credo, confissional e coisas do tipo, todo cristão genuíno entende que o seu corpo é templo de Deus. A vida que ele tem é um presente de Deus. Então ele não é autônomo com relação à sua própria vida. Porque essa vida não foi causada por ele mesmo, foi causada por uma fonte externa maior do que ele. Então não existe essa autonomia nossa sobre a nossa própria vida. Eu não tenho direito de deliberar sobre a minha vida quando ela começa e quando ela cessa. Não tenho direito nem condições para isso. Mas tem gente reivindicando esse tipo de direito. Essa vida não vai começar. Então a gente faz um procedimento aqui e pronto. Essa vida não vai se prolongar. Aí a família decide, desliga os aparelhos e pronto, encerra aquela vida. A gente não tem esse direito. Bíblicamente um cristão genuíno jamais deve abraçar um slogan desse, meu corpo, minhas regras. Não, porque primeiro não é meu. Então já começa errado. O corpo não é meu. É templo do Espírito Santo. Então é de Deus. É Deus que deu, é Deus que fez. Então é dele. É ele que decide. Professor, a gente falando sobre essa introdução, nós vamos agora partir para o capítulo 1, que é a concepção de Cristo. E tem aqui três subtópicos. Mas só falando aqui muito sobre essa questão que nós estamos vendo aqui. A palavra-chave dessa lição é vida. Há uma força muito grande. Por que muita gente foge de assuntos como esse, sendo tão importante? Será que é por falta de uma teologia sadia, de um embasamento? E quando eu falo teologia, eu estou aplicando aqui a própria Bíblia. A nossa teologia é a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Será que é por isso que as pessoas fogem de assuntos como esse hoje? Ou já estão se adaptando a essa cultura do Espírito da Babilônia? É porque existe um discurso amplamente divulgado hoje, mundo afora, de que esse tipo de questão, questões éticas como vida e morte, isso são questões filosóficas e religiosas. Então, e há uma rebelião contra Deus em curso há muito tempo, que tem se intensificado nesses últimos dias. E aí falar de religião, falar de Deus e assuntos religiosos não é de bom tom, é assunto velado. Então, isso aí tem que ser só lá no ambiente de culto. E aí tem-se essa ideia equivocada de que assuntos assim são exclusivamente religiosos. E não são. A vida é um direito fundamental. Qualquer declaração de direitos humanos, por exemplo, qualquer legislação mundo afora, entende isso, que a vida é um direito fundamental do indivíduo. Então, todo indivíduo tem direito à vida. Como direito fundamental, aonde religião entra nisso? Direito. Direito não tem muito a ver com religião. Não necessariamente. Então, confunde-se o discurso para não se tocar nesses assuntos mesmo, para tornar assuntos tabus, cercar esses assuntos no ambiente religioso, não se discutir fora disso. Porque aí qualquer lógica que venha, fora da lógica religiosa, é taxado já como discurso religioso. A narrativa muda tudo, né, professor? Ou, pelo menos, tentam mudar. Vamos lá. Concepção de Cristo, ponto 1, anúncio do nascimento, ponto 2, a miraculosa concepção, e o ponto 3, a bênção do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Esse texto está em Lucas, capítulo 1. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho, e por lheás o nome de Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga. Como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da virgem, e de como se daria a concepção sem a participação de um homem. Havia uma profecia, disse aqui, professor, lá em Gênesis 3, da semente da mulher. Na verdade, essa palavra semente aí, sêmen, vem dessa origem, né? Semente, vem lá do sêmen. Isso é do homem, só que no caso de Jesus, seria a semente da mulher. A gente sabe disso tudo aí. Cerca de 700 anos, 756 aproximadamente ali, Isaías já havia falado de novo uma profecia acerca de Jesus, do seu nascimento, da sua vida, a obra. Mais de mil anos, o Salmo 22, já cita como seria o sofrimento de Jesus. Nós estamos falando aqui do anúncio, como foi, como Deus planejou isso aqui, como Deus executou o seu plano, a importância da vida. É isso que nós estamos falando, algo que Deus preservou. Como o ser humano pode mudar isso? Qual o direito que ele tem de mudar? Trazendo a narrativa de Lucas, né? Douglas Batista está nos lembrando, justamente o ponto-chave dessa lição aqui, que é a vida como algo sagrado, como algo que vem de Deus. E aí, quando Gabriel chega para Miriam, para Maria, a mulher mais extraordinária que já existiu em todos os aspectos que você pode pensar, e quando Gabriel fala para ela que ela é agraciada, que ela é alvo de muita graça de Deus, e diz para ela que ela vai conceber, ela fica assustada, mas como assim? Eu não conheço o varão. E ele diz que vai acontecer, ele diz como vai acontecer, o próprio Deus vai vir, e vai cobri-la de uma forma especial, e vai gerar nela esse embrião que vai se tornar o salvador da humanidade, que vai vir a ser o próprio Deus encarnado. Então, você vê como que a vida é algo sagrado, porque você vê na concepção virginal de Maria que a vida é um milagre, que é um dos maiores milagres que acontece todo dia, que vem da parte de Deus, o Criador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que já está no sexto mês de gravidez. Isso vai servir para Maria de incentivo, e ela fica extremamente alegre. Posteriormente, você vê a cena da visita de Isabel à Maria, você vê o que acontece na cena, os ventres se abalam ali, João Batista fica alvoroçado dentro do ventre ainda, com a simples saudação de Maria. Maria dá um xalão e acontece um reboliço ali no ventre de Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo, começa a profetizar, e Maria também compõe um cântico espiritual. você vê como que é extremamente abençoado o dom de dar à luz, o dom de conceber, o dom de carregar a vida dentro de si. Toda mulher é extremamente abençoada, extremamente agraciada por ter a possibilidade de carregar a vida dentro de si. A porta da vida está na mulher. Então, deveriam se valorizar mais e rejeitar qualquer discurso machista, porque o aborto é um discurso machista. Se a gente olhar mais profundamente, o aborto é um discurso machista. Toda vez que o aborto entra em cena na história, o aborto por motivo de eutanásia, principalmente, por razões eugenistas, eutanásia não, eugênica, por motivos eugenistas, esse aborto, sempre você vai ver um homem pressionando uma mulher para fazer isso. Porque muito raramente uma mulher que recebe uma graça tão grande, por si só, vai pensar que aquilo é uma maldição para ela. tem um monte de fatores externos e, às vezes, um monte de pressões externas, e essas pressões, geralmente, por homens. Então, é um discurso machista. Essa ideia de seu corpo, suas regras, você pode matar tranquilo. Isso, geralmente, vem de fora e vem de homem, tentando forçar uma mulher a fazer esse ato terrível. Mas você vê na concepção de Cristo, no nascimento do Messias, você vê no primeiro Natal, como é uma graça divina a vida, como é um presente de Deus, a vida desde a concepção. Isso é extraordinário. Bom, professor, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco aqui, só destacar aqui a importância da vida e o maior exemplo que nós já falamos aqui, né? Maria, uma jovem virgem, e Isabel, uma avançada em idades, e estéreo. E as duas ficaram grávidas, e a saudação ali, o que estava no ventre de Maria, o que estava no ventre de Isabel. Nada mais, nada menos que Jesus e João Batista. E olha a saudação, e olha o que esses meninos representaram para toda a humanidade. Já pensou se as duas tivessem a ideia de abortar? Já pensou? O homem mais extraordinário que já existiu, o João Batista. Quem falou isso? Jesus, o Filho de Deus encarnado. Já pensou que tragédia? Então, é sempre um erro. A ideia do assassinato de crianças no ventre sempre vai ser um erro, sempre vai ser um equívoco gigantesco. Nós vamos fechar aqui, professor. E só lembrando também que em algumas culturas antigas, as culturas remotas, como lá os impérios depois dos gregos, ou antes um pouquinho os medos e persas. A gente pode até falar dos valaquianos lá, né? Bem agora recente, no século XIV, XV ali, conseguiu empalar grávidas. Já pensou numa cena cruel dessa? A gente volta a falar disso aí daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já, com o segundo bloco dessa lição maravilhosa e importante para os nossos dias. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas e estamos falando da lição de número 5, a dessacralização da vida no vento materno. Ou seja, eu estou falando que a vida não é santa mais, não é professor? A cultura, a ideologia do presente século fala que a vida não é santa mais. Ou seja, algo banal. Eu posso definir as minhas regras. se eu quiser fazer um aborto, pode ir lá e fazer. Eu posso determinar isso aí. E outra coisa, isso não é problema mais, não é crime. Diante dos homens, não. Deixa eu consertar isso aqui. O que a gente tem falado já desde o começo aqui é que o direito à vida é um direito fundamental. Isso sempre foi assim. E um direito universal. Só que nos últimos tempos, o direito tem sofrido sofrido algumas mudanças que a gente não sabe onde isso vai dar, mas coisa boa não é. E dentro dessas mudanças está a individualização do direito. Assim, o indivíduo tem direitos que são só para ele. Isso é complexo, isso é esquisito de se pensar, porque a justiça sempre envolve mais de uma pessoa. Então, o direito nunca vai ser essencialmente individual. Não pode. Sempre tem figuras externas. Sim. Então, isso é muito complexo e muito esquisito o modo como se tem pensado o direito hoje. Esses direitos individuais como meu corpo, minhas regras. esse tipo de direito é confuso, é estranho. E é por causa disso que se defende direito a assassinato de crianças no ventre, a assassinato de pessoas que estão com alguma dificuldade e chamam de aborto, chamam de eutanásia. Agora, até estão mudando a nomenclatura, mas não deixa de ser assassinato. Ambas as situações e, assim, a gente está entrando no segundo ponto, a cultura da morte. A primeira vez que esse termo foi usado, tanto na filosofia, quanto na sociologia, quanto na teologia, foi em 1995, João Paulo II. Em março de 1995, ele escreveu a encíclica Evangelium Viti. E é algo assim extraordinário. Eu acho que todo cristão deveria ler. Estou indicando a obra de João Paulo II? Estou indicando a obra de João Paulo II. Um bom até a obra. Que é extraordinário. Um bom até a obra. Evangelium Viti é extraordinário. Ele começa em uma introdução a partir de Lucas, Lucas capítulo 2, curiosamente, é o que nós estamos vendo aqui também. e ele vai para Gênesis 4, no primeiro capítulo da encíclica, e vai defendendo justamente essa sacralidade da vida, vai defendendo esse evangelho da vida. E ele usa em determinado ponto, lá para página 7, 8 da encíclica, esse termo, cultura de morte. Há no mundo hoje, da sua época, 1995, Romário estava fazendo a festa nessa época. Nessa época, o Papa da época de então, ele já identificava no mundo uma cultura de morte. E aí ele vai dizer que cultura é essa. Quando a violência se alastra de forma muito grande, quando há guerras por toda parte, quando há difusão, incentivo ao uso de drogas e difusão de drogas de todo tipo, violência e mais violência, ele chama isso de cultura, é uma cultura que engloba todos os âmbitos da sociedade, é uma cultura de morte. é aquela cultura de Caim, que é a cultura de morte. Se o meu irmão me incomoda, eu tiro ele de cena, tirando a vida dele. E ele diz nessa encíclica, eu anotei um ponto aqui, que está na página 8, na raiz de qualquer violência contra o próximo, há uma cedência à lógica do maligno. A lógica do maligno é aquele que foi assassino desde o princípio, de acordo com João 8, 44. Ele fala que essa é a lógica por trás da cultura de morte, uma lógica de violência. E aí, eu digo que todo cristão precisava ler, porque a cultura de morte não está só em exigir um direito a esses assassinatos que a gente está falando aqui. Vai muito além disso. por exemplo, se eu abro a janela do carro e jogo o papel de bala na rua, isso vai causar um desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico vai trazer mortes. Isso é uma consequência de um ato simples que a gente não valoriza, que a gente acha que é bobagem. quando eu considero fazer uso de uma substância que vai me tirar o siso, uma droga, qualquer ela que seja, do álcool até essas mais modernas que tornam pessoas em zumbis. Quando eu considero usar qualquer substância dessa, eu estou abraçando essa cultura que impera, que é a cultura de morte. Porque o caminho das drogas é um caminho de morte. A gente sabe muito bem disso. Só gente que vive num outro mundo, que vive cercado de um mundo colorido que na realidade não existe, que acha que drogas é um negócio bacana, legal. Legal a ponto de tornar legal, de legalizar mesmo. Então, essa cultura de morte impera hoje e a cultura do evangelho é uma contracultura a essa que impera hoje, é a cultura da vida. É vida. Bom, professor, você já deu um resumão aí do capítulo 2, aí vem o projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. O pastor Douglas é um mestre, né? E ele está fazendo uma contraposição aí de êxodo 20 e 13, os 10 mandamentos e dentre eles não matarás. Então, ele está fazendo aí sobre esse projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. Não vou ler por causa do tempo, mas a gente pode fazer uma abordagem bem panorâmica disso aqui. Isso está sendo trabalhado desde a década de 50. Quando a gente fala assim, isso está sendo difundido, isso não vem assim da noite para o dia. Nós estamos falando da década de 50. Vamos falar aí pelo menos 70 anos. Então, olha o tempo que isso vem sendo trabalhado. Isso começou com uma coisinha pequena, não, isso é só uma coisa ideológica, parece algo muito bonito, houve resistência. Hoje é uma coisa que já tem um equilíbrio e quando eu falo um equilíbrio, quase que uma um sufocamento, hoje tem muita gente se perguntando assim, será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Já não tem firmeza mais no que faz exatamente por causa da, eu vou usar um termo aqui que está muito comum hoje em dia, exatamente por causa da narrativa. Pessoas que ganharam o mundo com um discurso mentiroso, desde essa época que o senhor está falando. Kingsley Davis, Rockefeller III, e aí vem essas fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, aí vem essas feministas, Adriane Germaine, Shilamit Fariston, e esses nomes todos aí, e hoje tem até uma teologia feminista, uma teologia preta, tem uma teologia queer, essa cultura toda que acaba impondo à sociedade uma ideia que é mentirosa, uma ideia que, de que esses valores que nós sempre, nós sempre consideramos valores essenciais, na verdade foram impostos por tiranos, isso não deve governar mais a nossa existência, a gente tem que colocar outros valores aí, tem que ser assim mesmo, na marra, por força de lei, tem que ser, o progresso precisa acontecer rápido. A gente já viu em aulas passadas isso aí. Então, aí vem esse projeto ideológico para tornar legal a cultura da morte. Tudo bem você fazer sexo com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser, com quantos gêneros você achar necessário, tudo bem, isso vai gerar uma cultura de morte. Por quê? Não precisa, não julgo necessário dizer por quê, é tão óbvio. Às vezes a gente precisa repetir o óbvio, mas isso é a cultura de morte. Essas drogas aí que fazem essa confusão toda, gente que teria um futuro brilhante, a gente está lidando com isso há algum tempo aqui, como igreja, aqui em Caratinga. E há pessoas muito inteligentes, gente que tira nota alta em concurso e aí entra no mundo das drogas, a sua vida é completamente destruída, os familiares mais ainda, mães que choram, filhos que choram por causa de alguém que tinha um futuro brilhante e se envolveu num caminho de morte, por causa de uma cultura de morte que diz para ele que tudo bem, é normal, droga, isso aí é normal. E aí agora chega-se ao ápice de tentar impor uma nova normalidade dizendo que matar um ser em formação, um indivíduo que está prestes a começar a vida, não tem problema, porque é meu. E quando a gente vê que não é, é óbvio que não é. Os médicos não entram em consenso sobre quando começa a concepção. um vai dizer na terceira semana, o outro vai dizer na décima segunda semana, o outro vai dizer na vigésima, o outro vai dizer na vigésima quarta. Então não há consenso. Então nem no meio científico há consenso de quando começa a vida. Então não havendo consenso, melhor não se meter nisso. Deixa a vida acontecer naturalmente. A tentativa de dizer que a vida só começa na vigésima quarta semana, portanto, matar antes disso não tem problema, não é assassinato. Isso é uma falácia que não faz sentido. Mas e a Bíblia, professor? A Bíblia diz que é na concepção. Jeremias, Gênesis, Salmos, várias passagens bíblicas mostram que a vida começa na concepção. Tanto é, professor, que o corpo da mulher muda, muda tudo. Tudo. Muda tudo. Então, isso precisa ser levado em conta. Nós estamos falando em aspectos teológicos, bíblicos, mas aspectos científicos. Isso muda. Um cristão que aborta na vigésima quarta semana e um cristão que aborta no dia seguinte está cometendo assassinato, bíblicamente falando. E isso, diante de Deus, tem um peso. Pelo menos para cristãos isso é verdade. E isso tem um peso diante de Deus, professor. Isso tem um peso. É sério, a gente já viu práticas aí, quando a gente vai estudar a história da igreja, vai estudar a história de nações e mais nações que hoje nem existe mais, a gente já viu o peso de Deus em relação a nações assim, por causa de pecados semelhantes a esse aí. Então, esse é fato. Alguém pode estar perguntando assim, mas por que Deus permite tais coisas assim nos dias atuais, professor? Pois é. Deus não está vendo esse monte de coisa. Acontece que Deus é Deus é longânimo e soberano sobre todas as coisas. E a liberdade que Ele nos deu acaba nos levando a esses caminhos, caminhos de morte como foi com Caim já lá no começo. e aí João Paulo II tinha razão quando dizia que todo ato de violência contra outro é algo que é plantado no coração do homem, é algo que vem do maligno, é algo demoníaco, toda violência. Sim, sim. Eu lembrei de um fato aqui, professor, nós falamos aqui, eu te perguntei isso aqui, a gente compartilho da mesma ideia porque isso é Bíblia, tá? A Bíblia não tem duas, três interpretações, ela tem uma interpretação, é a palavra de Deus e precisa ser interpretada o contexto, o texto dentro do contexto para não virar um pretexto, a gente sabe isso muito bem. Tem aí matérias, mas matérias a gente pode aplicar aí, né? A hermenêutica, a exegese, a exegese, mais uma série de coisas aí. Mas enquanto você estava falando, eu me lembrei de um fato bíblico de dois meninos que perderam a vida porque ao ter contato, ao manter a vida, eles, eu vou falar um termo aqui, nós estamos em cadeia, vamos falar assim, nós estamos na televisão e numa internet que a gente correu de pegar um textinho isolado ali, mas eles perderam a vida porque ejaculavam no chão. Malon e Quilon, não, não são esses dois. Me fugiu aqui agora os dois, mas eles eram, eles precisavam manter a... Her e o Nã. Exatamente. Eles, Malon e Quilon, são os dois filhos lá da... que morreram no... na época da fome lá. Mas a filha de Ruth lá, o Boaz e tal, antes ali. Mas, esses dois meninos aí, eles eram para manter a vida, seguir o casamento, honrar uma lei que existia entre eles e ao não honrar o irmão que já era falecido, eles ejaculavam no chão e perderam a vida por isso. O mais velho fez isso, perdeu a vida, o mais novei fez do mesmo jeito, perdeu a vida. Olha o quanto Deus valoriza isso aí, professor, a vida, o sêmen, a semente, olha o quanto Deus valoriza isso aí. E tem muita gente aí achando que isso é... Ah, não, isso é coisa simples, não tem nada a ver e tal. Cuidado. Daí a gente pode até falar, vamos falar disso aqui em lições futuras, sobre a pornografia, que é outro assunto delicadíssimo e que hoje quase ninguém quer falar disso, tem gente correndo disso aí. Professor, o nosso tempo já está mandando a gente parar ali, capítulo terceiro, sobre a sacralidade da vida, a vida é inviolável, o começo da vida e a posição cristã. Já falamos tudo isso aqui, a vida é inviolável, nós não somos donos da nossa vida, nós recebemos a vida, essa dádiva de Deus, não é nossa, é de Deus. O começo da vida, as escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, você citou esse texto aí, está em Jeremias 1, 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, Salmo 139, 13. Deus é quem forma o ser vivo dentro do vento da mãe, Salmo 139, 14. E a gente tem mais citação aí, Salmo 139, 15 e 16. Então, por isso, por conseguinte, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Ponto. Isso não tem o que discutir. Nós estamos falando de Bíblia. E sem contar que vale, ex do 20, nessa situação também, o não matarás, não cometerás assassino, não assassinarás, não cometerás assassinato. Seria uma tradução melhor para não matarás. Que é até reforçado por Jesus lá no Sermão do Monte e explicado de forma mais profunda. Ele diz que, resumidamente, a grosso modo, ele chega a interpretar essa passagem como qualquer ato de violência contra o outro. Do jeito que a gente comentou aqui anteriormente. Jesus fala de dizer palavras ofensivas, palavras, discursos que ferem o outro, de alguma forma, que machuca, xingamentos e coisas do tipo. Isso também é, em grande medida, equiparado ao assassinato pelo próprio Senhor Jesus, na sua interpretação. Jesus não interpreta a lei, Jesus esclarece, explica a lei, porque ele traz o espírito da lei, que a letra da lei tem poder até de matar, mas o espírito da lei tem poder de trazer vida. E Jesus trouxe esse sentido à tona. Então, quando ele diz que um ato de violência meu contra o outro vai me fazer réu do inferno? Vai me fazer réu do cimédrio? Então, eu estou, quando eu cometo violência contra outro ser humano, eu estou passível de sofrer sanções dos homens e de Deus. Eu vou passar pelo tribunal humano e pelo tribunal divino. e eu não vou ser aliviado em nenhum dos dois. É réu do cimédrio e é réu do xeol. Verdade. Bom, professor, obrigado pela participação de hoje. Nosso tempo já mandou a gente parar. Eu só fecho essa lição de hoje dizendo a sinopse do capítulo 3º. As Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. é o que nós defendemos como cristãos e como que a Bíblia nos orienta a fazer. Obrigado, professor. Queremos te agradecer pela companhia. Ficamos por aqui. Se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana com mais um quadro das lições bíblicas. Deus te abençoe. E se você sentir desejo de estar conosco em uma dessas lições, as nossas lições acontecem de forma presencial em todas as nossas adeques espalhadas aí por toda a Caratinga e região próxima aí. Fique à vontade. Domingo de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe.